Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é uma torta de flocão de milho de liquidificador com apenas dois ovos, mas poucos ingredientes, sem trigo. É muito deliciosa, é muito fácil. É uma ótima opção para o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o café da noite, a janta. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito saborosa. Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, uma xícara de flocão de milho, que é o famoso flocão que faz o cuscuz, uma xícara de água, 30 ml de óleo, duas colheres de margarina, sal e o recheio, que você pode usar, o que preferir. Nós iremos usar no nosso recheio frango cozido e desciado e azeitona. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então, vamos começar essa receita de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, o primeiro passo qual é? A gente vai pegar uma vasilha e aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Uma xícara de flocão. Explica que flocão é, Sarinha? É o famoso flocão de fazer o cuscuz. Isso mesmo, meus amores. E aqui a gente vai colocar também o quê? Uma xícara de água. A gente vai deixar hidratando, tá, pessoal? Esse flocão pra ficar bem hidratado, como vocês estão vendo, ó, essa aguazinha aqui todinha vai hidratar ele. Então, a gente vai deixar aqui por uns 5 minutinhos, tá, meus amores? Então, a gente vai deixar aqui e já já a gente volta. Então, pessoal, voltando, a gente agora vai pegar um frango. O que é que você vai pegar? Você vai pegar meio quilo de peito de frango, vai levar pra cozinhar. Você vai temperar com sal, pimenta-do-reino, alho, colorau. Os temperinhos de costume, tá, meus amores? E você vai deixar ele cozido, depois vai desfiar. O meu já está, como vocês estão vendo, já está cozido e desfiado. E aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? Vamos colocar azeitona. Opcional, só se quiser. É, porque tem gente que não gosta, a gente vai colocar um pouco de azeitona. E esse frango é o que a gente vai rechear essa torta, tá, meus amores? Então, a gente vai reservar pra cá esse frango já desfiado, cozido com azeitona. E agora a gente vai pro próximo passo. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, voltando, agora a gente pegou um liquidificador e aqui a gente vai começar colocando os ingredientes. Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo. Agora a gente vai colocar... Trinta ml de óleo. Duas colheres de margarina. Ou manteiga, da sua preferência. É duas colherzinhas pequenas. Duas colherzinhas, né? Isso mesmo. Isso. Agora aqui a gente vai colocar o quê, Sarinha? O flocão que a gente hidratou com água. Ele já tá bem hidratado, como vocês estão vendo. A gente deixou em cinco minutinhos. Vamos colocar aqui dentro, ó, pessoal. E agora a gente vai colocar uma colherzinha de sal. E também o último ingrediente, que é o quê? Meio copo de leite. Agora a gente vai levar pra liquidificar todos esses ingredientes e já já a gente voltar. Então, pessoal, a gente liquidificou por uns dois minutinhos. Agora a gente pegou aqui uma... Olha, tá aqui liquidificado, ó. A consistência é essa. A gente pegou uma forma e essa forma está untada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui, ó, essa receitinha. Vamos colocar aqui no fundo uma quantia. E agora aqui a gente vai rechear com peito de frango, tá, meus amores? E azeitona. Isso. Mas você pode usar o recheio que preferir. Pode fazer essa torta de queijo e presunto, de carne moída e de salsicha. Pode colocar milho verde, né, Sarenha? Sim. O que você preferir. Agora aqui a gente tá colocando todo o recheio. Pode colocar cheiro verde. Pode fazer de outro recheio também, né? Carne moída, salsicha. O que vocês preferirem, meus amores. Aí você mistura assim, ó. Espalha todo o recheio. O nosso já tá todo bem espalhado, como vocês viram. Agora aqui a gente vai colocar o restante por cima, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar pro forno, tá, meus amores? Vamos deixar essa receitinha de 20 a 25 minutos no forno. E já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Meus amores, eu deixei 30 minutinhos no forno. Aí você pega um garfo e fura assim, ó. Se ele sair limpo, é porque já tá no ponto, tá? O que foi que a gente vai fazer agora? Eu vou esperar esfriar mais um pouquinho, porque ela ainda tá muito quente. E a gente vai tirar um pedaço pra mostrar o resultado final dessa delícia de receita. E aí, tô servido. Então, até já, meus amores. Então, meus amores, agora chegou o melhor momento que a gente vai cortar um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou dessa nossa torta que se torna até saudável. Porque é sem trigo. Isso, porque é sem trigo, meus amores. E sem contar o que, Sarinha? Ih, rende. Serve mais de 10 pessoas. Olha, pessoal. Olha aí como ficou, meus amores. Que delícia, pessoal. E está linda. Bem recheada. E agora eu vou colocar aqui num prato. E eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Está uma delícia, pessoal. Muito, muito deliciosa. E ela ficou uma torta cremosa. Muito cremosa. Muito molinha. Muito deliciosa. Com certeza vocês vão gostar muito. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso. Então, meus amores, a gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o Senhor vinha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau.